meus queridos e aí como tem passado a gente está aqui hoje para uma nova aula uma nova matéria hoje a gente vai falar do coração mas não é só do coração do sistema o cardiovascular que inclui o coração um órgão uma baita função de bomba as artérias veias e capilares que são os vasos sanguíneos e o sangue esses elementos eles vão se unir para formar o grande sistema cardiovascular que é esse sistema que vai distribuir nutrientes gases respiratórios pelo nosso corpo tudo bem então vamos lá bom então vamos começar por ele né coração e a gente não tá falando aqui de um coração qualquer pessoal a gente está falando aqui do coração humano que é o coração típico dos mamíferos uma baita máquina de engenharia evolutiva que consegue impulsionar uma grande quantidade de sangue arterial e venoso para diferentes áreas do corpo seja para os pulmões ou para as células propriamente dito para nutrir na natureza existem muitos tipos de coração desde uma simples veia pulsante uma simples artéria pulsante de alguns vermes até órgãos maiores musculares com capacidades contratais órgãos de duas cavidades de três cavidades e órgãos de quatro cavidades o coração humano é um coração com quatro quatro cavidades e por isso ele é chamado tetracávico é importante a gente saber isso porque esse tipo de coração é capaz de separar os dois tipos de sangue que nós temos circulante que é o sangue arterial rico em oxigênio e o sangue venoso rico em gás carbônico e logo de cara que a gente pode desmistificar uma coisa sangue arterial sangue arterial não necessariamente é aquele que vai estar passando por artérias na maior parte do tempo isso sim é verdade mas não é a todo momento que isso acontece então sangue arterial será aquele sangue que estiver com teor grande uma grande concentração de oxigênio fato que faz ele ficar até com uma tonalidade um pouquinho mais rosa agora quando o sangue está rico e concentrado em gás carbônico ele é chamado venoso então queria que vocês tomassem nota disso e prestasse atenção o sangue venoso não necessariamente é aquele que passa por veias mas é aquele rico em gás carbônico e como na maior parte do tempo o sangue rico em gás carbônico passa sim por veias tudo bem isso pode até ser falado mas não é assim o tempo todo e nós vamos ver exceções exatamente aqui no nosso coração então esse coração tetracávico ele consegue separar sangue arterial e sangue venoso fiz questão de desenhar aqui para vocês o coração humano como ele é esse coração está presente nos livros ele está presente na internet e aqui quando a gente observa esse coração no meu desenho aqui a porção azul vai corresponder a veias e artérias que transportam sangue arterial enquanto a partida a porção vermelha vai corresponder a veias e artérias que transportam sangue venoso isso você deve tomar cuidado porque existem livros que vão trazer o azul e o vermelho inversamente aquilo que eu disse agora alguns vão colocá-lo o azul como venoso o vermelho como arterial e vice-versa no meu caso aqui a gente tem o azul arterial e o vermelho venoso vamos marcar isso beleza outra coisa que a gente tem que entender quando a gente está observando o coração e são muitas as questões de prova que vão trazer o coração para a gente analisar é que esse coração quando ele está na nossa frente ele é colocado de maneira tal onde esse lado é o lado esquerdo e esse o lado direito então é colocado espelhado na sua frente como se ele tivesse sido arrancado do seu peito e posto na sua frente o lado esquerdo que corresponde a este não o seu esquerdo lembre-se está espelhado mas esse lado esquerdo aqui é o lado onde a gente vai ter o sangue arterial em azul como eu disse e esse sangue arterial que ele é rico em oxigênio enquanto a partida esse outro lado direito de cá nós vamos ter o sangue venoso que é aquele rico em gás carbônico professor mas você falou que as artérias as os vasos azuis eles levavam sangue ou traziam sangue arterial e os vermelhos venoso e eles estão dos dois lados sim eles estão dos dois lados porque eles vêm diferentes áreas do corpo e vão para diferentes áreas do corpo agora a questão que a gente vai ter que ver aqui é aonde que ele chega e da onde que ele sai se você observar aqui existem setinhas no meu desenho exceção aqui que eu não coloquei existem setinhas e essas setinhas vão dizer se o sangue está chegando ou saindo do coração aqui vem uma outra característica super importante para a gente se o sangue está saindo do coração ele está saindo por uma artéria enquanto isso se o sangue estiver chegando no coração ele está chegando por uma veia sempre assim sem exceção artérias levam sangue do coração para o corpo e veias trazem sangue do corpo para o coração tudo bem vamos anotar mais isso que também é uma informação importante artéria coração corpo veias corpo coração tudo bem então agora a gente já pode analisar o coração que a gente já tem pré-requisito para isso observe falei para vocês que a gente tem quatro cavidades aqui quais são essas cavidades são essas aqui ó atenção átrio direito átrio sangue esquerdo as duas cavidades menores que estão na parte de cima do coração são os átrios elas cabem menos sangue e através dessas regiões que o sangue chega no coração o átrio é responsável por receber o sangue que vem do corpo tanto átrio direito quanto esquerdo as regiões de baixo são as cavidades maiores essas cavidades são responsáveis por ejetar o sangue para o corpo aqui a gente tem os ventrículos ventrículo direito e ventrículo esquerdo tudo bem então tá aí você já sabe o nome das quatro cavidades do coração átrio direito átrio esquerdo ventrículo direito ventrículo esquerdo observe que se você não entender a questão do espelhamento você vai estar colocando nomes de regiões erradas se você tomar como direita o seu lado direito normalmente você vai colocar o direito vai ter com direito isso não é possível você tem sempre que lembrar desse espelhamento para você colocar aqui as regiões corretas tudo bem? beleza vamos então agora dar nomes as veias do coração observe aqui no átrio direito chegam duas veias essa aqui tá vendo que ela sai aqui nessa bolinha vermelha tá vindo debaixo e essa aqui tá vindo de cima essas duas veias lembrando que veia é aquilo que chega no coração olha lá corpo-coração então se elas estão com a setinha chegando nessa região são veias elas trazem sangue venoso você já tá vendo aqui que é rosa é vermelho é venoso e é do corpo por coração então são veias quais são os seus nomes? bom aqui a gente tem ó a veia cava inferior e a de cima que também chega na mesma região é a veia cava superior pessoal veia cava inferior traz o sangue que deu a volta no teu corpo foi nas tuas pernas, nos teus órgãos, no abdome está voltando para o coração então essa veia cava inferior ela faz questão de trazer o sangue venoso que está vindo das regiões de baixo do corpo ao passo que a veia cava superior ela traz o sangue que irrigou a cabeça então todo aquele sangue que irrigou o encéfalo ele vai sendo trazido através dessa veia cava superior aqui no átrio direito vejamos agora as outras veias em azul do átrio esquerdo olha lá tem duas que passam aqui por trás do coração e chega aqui nessa região e outras duas que chegam por aqui ó e saem aqui todas essas aqui ó dos dois lados chegam no átrio esquerdo quais são seus nomes? são veias pulmonares pessoal aqui eu vou generalizar escrever veias pulmonais mas são veias pulmonares direita e veias pulmonares esquerda porque duas vem do pulmão direito e outras duas do pulmão esquerdo tá bom? bom pessoal beleza então agora que a gente já sabe quais são as veias que chegam até o coração veia cava superior veia cava inferior no átrio direito veias pulmonares no átrio esquerdo sendo que são veias provenientes do pulmão esquerdo e do pulmão direito entenderam a silêncio? elas passam por aqui por trás e chegam aqui nessa região nós vamos ver também as artérias do coração e são duas essas artérias estão aqui destacadas no ventrículo direito sai uma artéria aqui ó que sobe e se divide pro lado direito e pro lado esquerdo essa é a artéria pulmonar por isso ela vai pro lado direito e pro lado esquerdo ela vai entrar nos pulmões que estão aqui na lateral do coração então vamos colocar aqui o nome dela aham artéria pulmonar no lado esquerdo a gente tem a principal artéria do nosso corpo que é a artéria que vai levar o sangue arterial o sangue rico em oxigênio para todas as áreas do corpo ela é calibrosa é a mais grossa artéria do nosso organismo sai do lado arterial que é o lado esquerdo do ventrículo esquerdo e ela sai aqui ó subindo, passando por trás da artéria pulmonar e desce atrás do coração ela desce atrás do coração porque ela vai irrigar o intestino e todos os órgãos do nosso tronco e daqui sai algumas ramificações dela que são ramificações para a artéria carótida que irriga nosso encéfalo enfim, artérias que saem para os braços e cabeça então as que saem daqui quem que a gente está falando? a gente está falando da artéria aorta então isso daqui é a artéria aorta principal artéria do corpo por ser aquela que transporta o oxigênio e irriga com oxigênio o nosso organismo então até agora o que que você sabe? sabe que o coração humano é um órgão tetracávico com quatro cavidades são dois áteros átero esquerdo e direito dois ventrículos ventrículo esquerdo e direito os ventrículos são maiores do que os áteros nos áteros o sangue chega e nos ventrículos o sangue sai tudo bem? sabemos também que pelo coração ser um órgão tetracávico olha só existe uma parede muscular que isola a região esquerda onde a gente tem o sangue arterial com oxigênio e a região direita onde a gente tem o sangue com gás carbônico tudo bem? então a partir do momento que você sabe isso você consegue entender os dois tipos de circulação que vão existir aqui a pequena circulação circulação que é a circulação que vai para os pulmões então ela é chamada pequena ou circulação pulmonar porque ela vai para os pulmões que estão próximos do coração local onde vai acontecer as trocas gasosas ou a grande circulação que é a circulação que irrigará o corpo todo e nessa irrigação doará o oxigênio para as células do corpo todo então a gente vai ver depois que existe a pequena circulação circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica cada uma delas se inicia em um dos lados sendo ou a lado arterial ou lado venoso tudo bem? mas antes vamos analisar mais uma coisa aqui nesse desenho nesse desenho eu fiz com vocês aqui ó essas porções aqui laranja que são quem? as válvas ou válvulas na verdade as válvulas atrioventriculares olha aqui elas ó vou botar uma abreviação válvula atrioventricular ela está presente tanto no lado esquerdo separando o atrio esquerdo do ventrículo esquerdo quanto no lado direito separando o atrio direito do ventrículo direito e o que que fazem essas válvulas pessoal? as válvulas atrioventriculares direita e esquerda elas vão permitir que o sangue passe de cima para baixo do atrio para o ventrículo ela permite agora se o sangue tentar voltar do ventrículo para o atrio ela impede porque ela funciona no sistema de dobra de maneira que de cima para baixo o sangue vai de baixo para cima ele não consegue regressar tá bom? essas não são as únicas válvulas que a gente tem aqui na verdade eu fiz também essas mesmas setinhas aqui dentro da artéria pulmonar e da artéria aorta e são as válvulas semilunares as válvulas que estão dentro das artérias aorta e pulmonar tá? nós vamos falar melhor delas quando a gente falar do batimento cardíaco como um todo mas as válvulas semilunares elas vão impedir que o sangue retorne da artéria para o coração então elas vão permitir que na contração o sangue seja expulso e passe para a artéria indo para o corpo todo mas vai impedir que ele regresse e volte para o coração porque elas vão se trancar nesse momento como não está dando para anotar aqui vamos puxar aqui uma setinha para cima ó válvula semilunar então tem a semilunar da artéria aorta ou válvula aórtica ou tricúspide bicúspide desculpa ou bicúspide mitral ou a válvula semilunar da artéria pulmonar tá? então elas são chamadas válvulas semilunares aórtica e pulmonar ou ainda bicúspide e tricúspide tá bom? enquanto essas que separam os átrios dos ventrículos são chamadas de válvulas ou válvulas você pode usar as duas nomenclaturas átrioventriculares tá bom? ambas válvulas vão sempre impedir o regresso do sangue para uma determinada região vão permitir a passagem para uma área e impedir para outra essa é a principal função de uma válvula tá bom? pessoal dessa primeira parte é isso eu queria que vocês entendessem a anatomia do coração após entender essa anatomia a gente já vai ser capaz de entender os movimentos que ele faz a contração o porquê que esse coração emite som quando contrai os batimentos cardíacos e compreender da onde sai para onde vai sangue na pequena e na grande circulação e qual o intuito dessas circulações então a gente vai falar disso daqui a pouco próximo momento tá bom? Tchau.